Fala aí galera, hoje continuando aqui Need for Speed Hit no PC, então bora continuar aí o jogo. Então, mano, estamos bem perto do final galera, bem perto mesmo, porque esta aqui já é a missão final, derrubando a lei. Então ela é nível 30, o jogo vai até nível 50 mais ou menos, mas vai chegar no endgame e a gente precisa chegar no nível 30 e a gente encerra a campanha. O Dex mandou aqui um rolê e a gente tem que jogar com ele de dia e a gente está no nível 23 ainda, então a gente precisa continuar upando aí um pouquinho. Vamos jogar um sprint aqui, vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos no nível 24, 25 e depois a gente vai fazendo aí do Dex. A gente já, eu estou com o Corvette aqui doidão. Vai conseguir aqui, eu tenho que ficar acima de 306km por hora por 5 segundos, eliminar 4 policiais. Esse desafio aqui vai ser meio embaçadinho. Então vambora. Então galera, eu gostei bastante do Need for Speed Hit, viu? Achei que ele está bem legal. Mas o gameplay é extremamente arcade galera, não peçam nada de realismo para esse jogo. Muita gente anda criticando isso, não sei porque, mas o jogo é extremamente divertido. Eu não tiro e não ponho nada nesse Need for Speed cara, é muito bom mesmo. E ele dá aquela vibe de Need for Speed antigo, tá ligado? Que antes não era nada simulador, era totalmente arcade. Eles mantiveram isso e eu gostei bastante. Então vamos embora aí porque... 3, 2, 1... Bora! Vamos embora aí. É, mas essa galera aqui começa um pouquinho mais... Mais nervosa. Opa, opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oooo, vagabundão! Nossa, o cara me deixou... Todo mundo bateu. Acho que vou perder o sprint por causa dele. Ah, não acredito que vou começar a perder ainda. Se começar uma... uma perseguição aqui já era, já. Bom, tem 33%, acho que ainda dá tempo de corrigir a cagada. O Need for Speed é assim mano, bateu, se perdeu. Corre atrás do Preju. Não tem negocinho do Forza de ficar voltando nem nada do tipo não. Ó, o primeiro tá ali. Nossa, 57... Eeeeeeeze! Ah, bate de novo. Caraca, tem muito tráfico nessa... Nessa corrida. É... Ih, rapaz, o cara se mandou. Ah, de novo não! Ih, eu perdi o... Eu perdi o waypoint, mas contou. Meio roubado, mas vamos. Ih, eu não vou ganhar em primeiro nem após essa corrida. Tá, começamos aqui um evento meio bosta, mas... Ah, eu não vou ganhar. Ah! Bati de novo! Ah, tô ditonês. Pelo menos em terceiro. Bom, ganhei seis mil de wrap, ok. Bom, conseguimos já dois coisinhas aqui. Aqui tem mais uma corrida. Então vamos fazer ela, porque ó, agora a gente já tá no 25 já. Eu não acredito que deve demorar muito pra gente terminar a campanha. O vídeo não deve ser tão longo assim. Mas eu vou voltar pro dia e fazer as missões do Dex. Talvez até a gente continue usando esse corvette até o final. A gente upa ele e já era, mano. Mas eu preciso ganhar uma grana. Vamos chegar no 25 mais ou menos, aí a gente volta pro dia. Vamos lá. E lembrando, galera, o jogo tem uma trilha sonora muito da hora. Mas infelizmente, como tá acontecendo pro Death Stranding, eu tive que mutar as músicas por causa do YouTube, né? O YouTube é um... é um saquinho, velho. Na moral. Na moralzona. Eu acho que eu julguei essa corrida aqui. Só que ela apareceu de novo. Ah, merda. Aqui normalmente aparece policial, velho. Os eventos eles repetem um pouco, viu galera? Não existem eventos fechados. Eles vão reaparecendo com o tempo. Nossa, tá quebrando atrás meu carro. Meu carro tá bem machucado já. Consegui passar num... num... num posto de gasolina. Ó, o policial tá vindo, ó. Uh! Param! Alright! Vou começar aqui mais uma perseguição. Vou começar aqui mais uma perseguição. Beleza, agora são dois policialos por seguida. Deixe-me para limpar o fogo. Tá atrás de mim ainda. Eu não consegui continuar. O pavimento refletiu muito luz em meus olhos. Beleza, agora já estamos no nível dois aqui. Acho que é hora de voltar pro... voltar pro... pro dia. Vamos fugir aqui. Ah, precisou de 13 mil ainda. Ó, e aparece de novo. Você pode ficar repetindo esse evento. Ah, vamos até aqui, ó. Porque tem um outro... sprint aqui. Esse carro aqui, acho que ele chega a 300 por hora, mas... tomar cuidado. Esse sprint aqui não dá nada, tá ligado? Vamos fazer ele porque ele me leva pra algum outro lugar. Já vai contando aí um... uma reputação. Você sempre tem que pegar os mais difíceis, né? Isso ajuda. Tem alguns bugs de imagem que aparece de vez em quando na canção de PC, mas... ele deve corrigir em breve. Certo... Não tem um lugar pra ir. Ele deve corrigir em frente. Ele deve ter um lugar pra ir. O cara fala que eu não tenho nenhum lugar pra cair, mas eu acho que eu tenho sim, mano Ok, agora estamos no nível 3 Agora é realmente a hora que eu tenho que parar Eu já estou no 25 já Se eu for preso eu perco quase praticamente toda a experiência Hum, meu Deus do céu Nossa, nem sei onde eu estou agora, estou em terceiro Bom, já eliminei 4 policiais Eu também estou com um attachment que melhora o meu Vamos fugir Ah, mano, como é que ele me enxergou, velho? Ai, bati Ih, rapaz Ah, não, merda, 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 merda Hum, pior que aqui acho que ele não vai falar onde é que está o hospital Vou ter que terminar a corrida Nossa, eu vou perder Ah, não queria que isso acontecesse agora Tá, vamos deixar a corrida pra lá Tentar fugir Ahn... Dá pra sair daqui? Dá Ahn... Acho que eu preciso de um... Ai, um posto está aqui, ó Mas aqui tem muita gente Eu vou ter que voltar nesse... Nossa, eu vou ter que voltar nesse posto daqui Ah, mano, é muita sacanagem Acho que não vai... Eu não vou conseguir, velho Vou tentar ir por aqui, mas acho que... Ahn... Ih, bati Ih, agora já era Ah, me pegou Ahn... Fagabundo Ahn... De novo não Deixa eu ver... Ah, eu cheguei no 24 Ok Acabei perdendo no final aí Perdi uma grana Tá, vamos voltar de dia Depois a gente volta pra noite Tipo assim, o pá é fácil no jogo O problema é que... O problema é que você se ferra muito, mano Deixa eu trocar por dia aqui Ahn... Não comecei muito bem o vídeo Mas tudo bem Mas vocês viram, né? Em 10 minutos eu consegui upar... Quase 3 levels, né? Se eu não tivesse batido e... Perdido É que meu carro tá perdendo muita potência também, mano Tipo, é muita... Ele bate e já morre, já Tá, vamos dar um rolê com esse cara aqui Acontece, galera Acontece... Nas piores famílias Um, dois, três, testando Saber Despertar Cadê o cara? Nelltogo Então, como é a família Rivera? Ah, complicado. Por que você se senta e diga? Você e Lucas podem se juntar. Eu não sei. Eu e ele, meio que se tornou aparte. Eu estive com o showdown. Ele se derrotou dentro da noite. Então, por que você sempre perguntar sobre ele? Ele era meu amigo, sabe? E o melhor jogador que eu encontrei. Existe as papas. Parece um descoberto, ele sentindo e restando naquele garage. Ele é um bom mecânico. Você me ajudou a testar essas camadas, e eu lhe darei um kit de suspensão alto para encaixar com essa camada. Acontece. Cuidado em hip hop. Dodou da esquerda. Marilyn! Hollywood ansiosa Nossa, a gente tá me levando, mano Então vamo ver o que que vai rolar aqui Circuito, meu deus Então vão 3 voltas aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bateu Bateu Ah, aqui acho que vai ser de boa Ah, agora tá 500 e... Nossa, tô tirando uma diferença legal já Eu estou ajudando os caras em trás Você vai lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tinha 800 metros dele já Vamos ver se consigo quebrar 300 aqui Acho que não vai Mas não deu Se eu guardar o turbo pro final ele dá O nitro Ah, mas daqui é a última volta já, né Ah, deixa eu gastar porque... Mano Bem, você tem eu, B Mas você pode ganhar? E aí E aí E aí Nossa, deu um quilômetro no cara Easy peasy E aí Ok, ele vai me mandar uma... Nossa, foi muito fácil Mas a galera não tava com um carro muito forte também, é por isso Olha Meu carro é 280 e os caras estão no carro de 200 e pouco Quer ver, ó Aqui dá 20k Tem umas coisas contra os rivais aqui Ó Esse aqui é um minuto só, galera E dá 20k de grana Vamos fazer, porque esses aqui são esporádicos Eles abrem do nada Depois eu vou na oficina E dou uma melhorada no carro Porque tem bastante coisa pra comprar ainda Não Ah Não Não Tá, vamos tentar aqui Esse time trial Mano, esse Corvette tá muito louco, velho Frear ou quebrar? Vamo lá Vamo lá E esse carro aqui é meio Drift, então é mais fácil Pra esse tipo de corrida Ah, eu já deixei o cara para trás Eu e minha boca Ah, eu terminei legal Então superei aqui Ganhei um record E ganhei aí mais uns 32k A grana começa a subir um pouquinho Será que é hora de voltar para a noite agora? Se eu não voltar para a noite ele não... Ele não avolta Porque as outras corridas aqui acho que são 19k A 28k É, tem umas aqui que valem mais, ó Essa aqui off-road vale 40k, velho Que quanto que é? 240k É Então tem algumas aqui Mas normalmente as que valem mais grana São as que demoram mais tempo, né? São eventos maiores Vamo voltar... Ah, aquela oficina já era, né? Vamo voltar para cá Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa Para o Corvette deixar ele um pouco mais veloz É que eu não queria comprar muita coisa nesse nível Porque eu vou upar os níveis Aí quando eu upar os níveis Eu posso comprar as coisas mais caras Porque por exemplo... Ah, mas ó... O próximo só vai abrir no 31 Então eu posso comprar esse ECU sem dó É, esse aqui também vai abrir... É, esse aqui eu posso... Comprar Nossa, bem que aquele virabrequinha Eu não precisava ter comprado Se eu comprar todas as peças... Super... Plus aqui Pelo menos até eu chegar no 31 Eu já estou com o carro bem... É, agora eu já não tenho mais Ah não, mas aqui é aspiração E aqui temos um tanque de 9 LB Legal Esse aqui deixa eu... Nossa, meu nito estava pequeno antes Nossa, quando que eu vi? A suspensão também... Vou poder melhorar... Ó... Esse aqui melhora a 4 A suspensão de pista Eu queria melhorar uma suspensão de pista e coisa Essa aqui melhora a velocidade máxima em 01 E aquela em 02 Ah, vamos pegar essa aqui vai... Melhorei um pouquinho aqui, mas tudo bem Agora eu já não tenho mais dinheiro, mas ó... Mais pra frente eu vou comprar esse pneu de pista ou pneu de arrancada? Pneu de arrancada é daora mano, porque ele dá uma subida... Isso é legal Isso é legal Transmissão aqui também... Acho que eu vou poder comprar depois a embreagem Super Plus Transmissão eu deixo com 7 marchas Ó, que vai melhorar aqui... Ah, eu já tenho algumas melhores aqui ó... Isso é pra melhorar o diferencial de pista... É porque eu tô ganhando algumas, né? Ah, essas aqui eu nem comprei ainda, né? Kit de reparo... É, esse aqui era bom comprar, viu? Kit de reparo... Porque eu tô morrendo muito... No bagulho Depois tem que ver como é que usa Super aqui... Bom, eu tô entre estrada e drift com meu carro Não um carro de pista, mas um carro de estrada Eu tô indo bem, acho... 344 Então vamos... Não fiz nenhum desafio, mas vamos pra noite aqui Agora vamos upar Vamos upar! E o negócio é corrida, mano Os drift, os off-road Uma off-road a noite não deve ter, mas... Corrida à noite vai ser bem louco Talvez o Dex já tenha alguma coisa É... Ó, vamos jogando aqui Depois a gente vê essa nova do Dex Porque dá uma grana boa as coisas dele 9.000 de reputação 7.000 9.000 Essa aqui dá 9.000? Hum... É, vamos até aqui, ó... Deixa eu ver se dá pra fazer... É, na... Na noite, enquanto você não ganhou nenhuma reputação Nem nada, você pode fazer o Fast Travel Quando você chega Mas depois você ganha um pouquinho de reputação Mas tem que voltar sozinho pra garagem E pro... Vamos lá Agora o carro tá ferrado, mano Já ia falar besteira Agora acho que eu vou ganhar bem fácil, velho Vamos ver se o Fast Travel tá... Tá importando Ou não, né? Vai depender muito do... Ah, mas começam a aparecer uns carros melhores agora O cara chama ferro O cara chama ferro Nossa, agora o nitro... Tá da hora... Não tem o motivo É, vamos lá Você já citou o carro Um... Foi a primeira, que foi a chave Um... Doce que a chave que fosse a chave Um... 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 Nossa, aí sim, hein, mano. Ah, o droga... Ah, droga, bati. É, a corrida não tá tão fácil assim não, ó, porque eu não tirei tanta diferença do cara. Eu tô bem longe dele, mas... Ah, agora tá aumentando bastante. Meu carro em linha reta ele não perde ninguém. Bom, tomo quase no 25. Então aqui é 4 mil, 8 mil... Eu quero pegar as corridas pesadas, mano. Você acha que de 8 mil é melhorzinha? Aqui perto. Não, 4 mil. Eu tinha feito uma de 8 mil. Aqui tem uma pressão... Nossa, essa aqui dá muita rap, cara, e muita grana. Só que é meio pesado, mano. Tem que tá nível... loucura aí. Eu acho que não vai ter, ó. Essa tem 6k. Essa aqui é da hora. Só que tá meio longe, né? Vamos fazer essa aqui que tá pertinho lá. Tá. E aí... Hum... Moacco. O espelho cortando o caminho, vamos lá. O espelho cortando o caminho, vamos lá. Deixei os caras comendo poeira já. Nossa, 300 e pouco já, mano. 220, 230. Nossa, agora que eu cheguei na sexta marcha. Caraca, mano. Nossa, 300 porra. Bora Hum, vamos bater Agora sim, mano Ninguém pega o monstro... Ah, pega sim Nossa, eu tirei um quilômetro dos caras já Busca, busy, bitch Hum... Deixa eu ver se tem alguma... Uh, essa aqui dá 13 mil de rap, hein, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tá iniciando por que? Ah, só porque essa aqui dá muita grana? Muita grana não, muita reputação Vamos lá Eu já tenho consertado, né? Bem burro, mano Nossa, essa corrida ela é rapidinha, hein? Talvez Não, é longuinho, é longuinho Pensei que era só ali, só Mh-hm 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 Eu não quero chegar no nível 3 não, mano Nível 3 de pressão é muita pressão, cara Mh-hm 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 Tem um aqui Vou sair daqui porque mano, já tô no 26 já Nível 3 eu não vou aguentar não Tereza Chegando no 26 O que importa é isso ai Pô, a noite eu ia conseguir, nossa alcança nível 4 de pressão Nossa, esse tá louco véi Deixa eu fazer o agulho do Dex Eu vou fazer esses eventos porque eles dão reputação também galera Bastante grana É o que eu tô precisando no momento Não, o carro já tá quase pronto Pro final, eu só preciso dar uma Uma melhorada em algumas coisinhas, só isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô com um carro muito melhor do que ele queria Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse track vai mostrar como bom você é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você pegou isso no começo! Vamos ver como você pode lidar com a pressão! Você não se muda tão fácil! Você ainda tem um golpe! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Trinta e oito, é esse aqui. Vou fazer só os eventos agora, pra dar uma acelerada. Mas agora que eu pegar isso aí, eu acho que eu consigo comprar aquele upgrade do... do repositor e... Vamos lá! E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Beleza, posso sair daqui. Obrigado. Beleza, posso sair daqui. 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 Para a gente ter um pouco de grana, pode voltar para a garagem. Beleza, posso sair daqui. 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 Beleza, posso sair daqui daqui. Vou deixar ele mais ferradão. Beleza, posso sair daqui. 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 Eu não lembro do que essa aqui. Essa deixa um pouco mais rápido, mas essa aqui é da hora. Ah, acabei gastando todo o dinheiro. Os freios... Ah, essa aqui é 39? Tá. Essa aqui também. Só aspiração aqui que vai... Ah é, tem alguns outros motores aqui que eles já acertam, né? Ah, dá para comprar uns motores mais da hora. É, mas eles só vão liberar no 27, ó. Para deixar o jogo mais... Infernal. Enfim. Mas deve precisar de muita grana, eu não vou ter. Eu vou ter que continuar com esse aqui, porque esse aqui está indo bem até. Vamos para a noite então. Noites das Noitadas. Provavelmente o cara vai me chamar de novo, Dex. Eu acho que deve rodar de novo todas as missões secundárias. Provavelmente essas missões aqui deles vai indo até o Infinity Além. Porque deve rodar de novo as outras galeras, entendeu? Mas eu vou deixar isso aí para lá. Eu acho que eu vou tentar chegar logo no nível 30. E... Talvez eu volte aqui para fazer umas grana, mas... 7 mil, 8 mil, 9 mil... 8 mil... Eu quero pegar aqui um evento que dê... Olha, esses novos aqui. 7 mil... Oh, 18 mil! Happy! É esse aqui mesmo. Vamos lá, menininho, vamos lá. Vou fazer os mais longos e demorados que acho que vai mais rápido. Essa frase não saiu bem. Vamos lá. Ah... Estamos aqui, né? Não... É assim... Beleza, Cleusa. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, né? Ele tá tentando me pegar, mas não vai conseguir. Ele tá tentando me pegar, mas não vai conseguir. Vai. Tô bem esperto agora, viu? Bem esperto agora, viu? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Essa sprint é bem grande, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, o monográfico desse jogo é incrível, velho Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. E aí, chegou. E tecnólogo, vence uma corrida com peças equipadas nos dois bagulhinhos. Vamos ver se tem mais algumas novas aqui. Essa aqui é a 16, essa aqui é a 17. Esse aqui é um sprint, esse aqui é um circuito. O circuito é mais da hora porque deixa o bagulho mais doidão. Deixa eu ver qual que é mais... Só que o sprint aqui ele vai devolver a gente aonde? Ah, ele vai começar e terminar no mesmo lugar, basicamente. Não faz isso aqui então. Olha, eu tô no 27 já, eu tô com nível 2 aí. Ixi, guarda Será que eu vou conseguir? Ah, droga Não consegui entrar Já ta indo no outro Vamos fazer assim Vamos entrar Vamos entrar nesse aqui mesmo vai Vamos lá Próximo nível 39 mil Ah, os policiais vão me ver aqui Vamos lá Vamos lá Perseguindo de perto mano Bom, to fugindo aqui já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, droga Oh, filho da mãe Oh, filho da mãe É, eu perdi um pouco de Tempo aqui Não importa onde você escuta Eu vou te encontrar Control, você tem o olho naquele carro de antes Eu vou lutar depois Quase, quase nível 4 mano Agora que a gente ta correndo no circuito A gente vai ficar dando volta com eles mano Uh, vou agavendo Uh, vou agavendo Uh, vou agavendo Uh, vai 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 agavendo Ah, velho Pode tomar banho esse tráfego Mas eu deviso ganhar agora Você tem alguma notícias para mim? Claro que os jets Eu só tenho um controle sobre as coisas Nós podemos realmente usar mais poder de manhã Não para mencionar poder de manhã Os enforcementes estão chegando Vamos ramblar Se eu não quiser ficar na chave Eu vou ter que sair e puxar Ok, copy Ah, fugiu Ah, não vou conseguir Ah, se eu tivesse o nitro agora talvez Cheguei em segundo Tá bom Cheguei ao 14k, tá bom Então, eu acho que o hit está muito alto agora, mano Será que tem alguma outra... aquela corridinha coisada, né? Aqui tem aquele sprintzão Não sei se eu consigo chegar lá Se eu conseguir E passar Essa corrida Eu acho que é um level 30 direto Ixi, a polícia está ali Deixa eles embora Ah não Eles estão dando a volta Ah não, eles estão dando a volta Eu estou dependendo da polícia aqui Ixi, aqui eles estão dando a volta Ah, se eu for eles vão me encontrar E se eu for aqui eles vão me encontrar Seria mais inteligente eu voltar para o esconderijo Seria mais inteligente eu voltar para o esconderijo Eu acho que é isso que eu vou fazer, mano Ah, saco A gente está quase no 29 já, né? Nossa, aqui tem muito cara, velho Nossa, aqui tem muito cara, velho A gente está ali do outro lado, mano Tá, vamos subir de nível que eu não vou perder 102 mil de reputação não Vamos ser esperto Vamos ser esperto Então agora a gente está no 28 Tem uns carros aí desbloqueados, ó Porsche 911 Audi R8 McLaren, mano Outra McLaren Spyder Ferrari, velho Lamborghini Huracan Lamborghini Huracan Lamborghini, mano Esses daí são mais... Esse é meu... A galera ficou braba que eu coloquei o Aerofólio no Mustang, tá ligado? Aí um maluco comentou Mano, tira esse varal aí do carro, velho Eu dei risada, mano Dei muita risada quando eu li aquele comentário Eu sei, eu zoei muito o Mustang Que a galera ficou muito puta, velho Tá A gente tem alguns Novos rolês aqui Esse aqui Esse finalmente está desbloqueado Mas o problema é que, mano Esse biturbo aqui 41K Eu teria que jogar uma partida fora Para conseguir a grana Talvez eu faça aquela missão do Dex Para a gente conseguir essa aqui Porque o resto aqui Porque o resto aqui vai ser tudo Rap 31 Então eu não vou ver antes do final do jogo Essa aqui também 31 Ah O câmbio O câmbio que está aqui é 7 velocidades Ele já está equipado Esse aqui já está no máximo Os outros aqui Os outros aqui é tudo no... Esse aqui vai ser no 47, mano O kit de reparo 2 Meio sacanagem ser só ali, né Os outros 31 É, o carro já está basicamente pronto Vamos para o dia Porque eu quero fazer um negócio no dia Eu quero pegar a grana Para comprar aquele turbo compressor E quero ver os carros na concessionária Deixa eu ver onde tem uma concessionária aqui perto Puta, onde é que tem E tem um negócio também Aqui no mapinha Se você clicar Com o L3 Você volta para a noite, mano Eu sei que muita gente vai xingar quando eu falar isso aqui, né Mas tudo bem Puta peça aqui Mas enfim Deixa quieto Eu prefiro voltar para a concessionária E terminar os bagulho Mas enfim Eu prefiro voltar para a concessionária Vamos voltar... Cara... é... A Mercedes Tem uns aqui que vale zero Porque esses são os que eu ganhei de pré-venda, né A BMW está aqui Corvette deve aparecer mais para lá Ó, mais a Ferrari Lamborghini É, a Huracan aqui É, a Huracan aqui No caso Acho que é a mais... É o carro mais bombado que eu tenho aqui Mas é 232 mil, mano Aí os próximos carros são tudo... Até... o Corvette que eu estou usando Ele é level 32 Hum... Então eu já tenho um carro bom, galera Eu acho que eu não vou fazer um outro carro Carro legal seria pegar Deixa eu ver... Esse aqui... O Regera da... Sei lá, velho Acho que não... não vale a pena eu... Eu me matar Acho que esse Corvette vai dar para... Fazer tranquilo a última missão Se eu upar ele Hum... beleza Então vamos voltar aqui na missão do Dex Que está... Puta, estava bem ali Quantos postos eu já fiz? 23... 23 e 28 Tá, vamos lá A gente ganha essa coisa Pega um pouquinho do turbo compressor e... E assim, a noite quando você pega um ponto de recrutação Você tem que voltar para a garagem Se você não voltar não rola E assim... Então vamos fazer aqui o potencial O potencial O potencial Do pontoware Assim leva pra novo Outro Para o próximo showdown Devemos se acá Eu tentei um limite Hum... Duyendo Hum-hum. Hum-hum. You're right where you need to be. Just stay there. Hum-hum. Hum-hum. Looking good. Now work your way up. Hum-hum. 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 Provavelmente depois que eu terminar as coisas do Dex, vai aparecer o cara do Drift de novo. Com mais missões secundárias. Mas aí vai ser uma coisa... Bom, mas eu já vou ter zerado já. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Você ainda pode conseguir um resultado! Beleza, estamos a 300 metros de distância do segundo... Já está quase completo aqui Mano, o carro está levantando na hora que solta o nitro Tipo, a dianteira está levantando Ah, então se a gente jogar mais uma aqui, ele vai dar o kit de suspensão para nós Deixa eu ver quanto a gente vai ganhar nessa brincadeira aqui 45k Era o que eu precisava para comprar o compressor O turbo compressor Pessoal, só para falar que eu não usei, deixa eu trocar para a noite Tem mais alguns eventos disponíveis aqui Mas eu queria voltar para a garagem para comprar o... As coisas Por exemplo, isso aqui é 7 mil de wrap Cara, eu quero fazer um daqueles eventos da 18 mil de novo Tem um aqui, né? 17k Vamos ali, rapidão Ah, mas eu estou na garagem da Salt É verdade Não precisava ter entrado nessa garagem, mas tudo bem Tem um biturbo Deixa esse aqui Esse aqui, esse turbo compressor é bom em alta velocidade E esse aqui, ele gera potência em baixa velocidade Hummm Vamos comprar esse aqui 364 Agora acho que o carro está no máximo Hummm Porque agora é só trocar os que você quer O super, o super plus, acho que é o máximo Ó, ele tinha só no 39 Essas outras coisas são só no 31 Então É isso, José Acabamos aqui O carro está pronto Vamos para a noitada Vamos fazer aqui as... Na hora que eu sair, eu acho que o Dex vai aparecer de novo, mas tudo bem Deixa eu vir para cá Deixa eu vir para cá Ó, porque eu estou no 28 agora Pra gente chegar no 29, falta quanto? 26 mil É, se eu fazer essa coisa aqui, eu já passo para o 29 É, ele quer me testar aqui uma última vez pro... É, eu posso até testar ele e depois eu... Vamos, vamos fazer primeiro essa aqui Esse era aquele sprint que eu queria fazer Quando eu estava com 3 de... De pressão Só que se eu sobrevivesse Aí eu já teria chegado no 30 direto Esse que é o stake do jogo Você... Passa no... Passa várias corridas com pressão, mano Você ganha bastante a pressão Vou vencer! Um 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 Vamos lá. Nossa, estou indo muito rápido, mano. Ah, essa pista é da hora porque ela é na descida. A galera está seguindo bem perto, meu cara. Vamos lá, vamos lá. 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 Pensei que não dava pra refazer isso aqui Agora vai aparecer bastante policial Mas a corrida é difícil viu Eu acho que eu cheguei em terceira da outra vez, não foi? Ou não? Foi na outra, sei lá Ferro está aqui Ah mano O que acontece isso? Nossa, a policial não viu Nossa Eu capotei o maluco ali Oh meu deus do céu Cuidado do meu carro E aí 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 Ah, consegui, tranquilo. Tá, foi 16k aqui. E beleza, estamos no nível 30. Agora acho que a gente pode voltar. Vamos esconderijo? Daí a gente... Já libera o final. Ixi, tem que ir para o céu. A gente vai querer ver da outra vez. Ah, consegui. Bom, chegamos no nível 30. Deixa o Lá Didi fazer a última coisa do Dex. Aí eu fecho esse ciclo dele e depois a gente vai para a missão final então. Pode ser que a mina do Drift apareça de novo. O cara do Drift mina não, cara. Mas... Enfim. Uma jornada pela frente. Uma jornada pela frente. Uma jornada pela frente. Ah, essa aqui já é 290 hein. Tá melhorando um pouquinho o nível do carro. Vamos fazer esse aí. Ele vai me dar suspensão. Tudo por uma suspensão. Vamos lá. Estou. Como eu disse, ele gosta de ser um descanso mecânico? Acho que ele sempre trabalha. E por que? Quando ele foi cobrado com esse lugar ele passou a rodar. Tipo, completamente. Esse é um cara que rodou o seu tempo inteiro. Aí, nada. Como eu disse, ele está ocupado. Nunca paru o meu cara. Amém. Amém. Vamos lá. Vamos esperar ele então. Pronto. Estava só esperando acabar o diálogo. Pronto. Vamos. Vamos lá. 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 Bom, então acho que vai ter mais coisas, é mas meu carro em performance seria de 364, os caras eram de 290 Então uma jornada pela frente, ganhamos aí uma suspensão PRO, mas ela não é tão boa quanto a Super Então vamos... cadê a mina? Então basicamente a gente acabou aqui galera, talvez deve ter mais missões secundárias depois, mas é hora de encerrar o jogo Fum, fum, fum Fum, fum, fum Oh meu deus Tem tanto ícone ali que... Não, mulher Então derrubando a lei, chegamos aí na última missão Hora de derrubar a lei Fum 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 Você quer ser um legendário, certo? Ok, Rookie, você está indo. Vou te dar uma mensagem para todos os crew, da Liga, todo mundo. Qualquer que eles estão, faça a hell e drag as tantas cops para o Port Murphy que possamos. O que para nós? Estamos indo para o Edon Shores. Nós temos o próprio dinheiro para ensinar. Gente, acho que é hora de voltar atrás da wheelha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos começar uma corrida aqui para chamar a atenção dos guardas. Vamos lá. 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 Eu quero ganhar corrida. Controle, precisamos mais unidades aqui. Estamos traçando múltiplos incidentes em Rockville, Edgewood, Sandino Rancho, em quase todos os lugares. Sabe o que? Está funcionando! E aí, mãe! Estou tentando perguntar, como foi o tempo de abrigo? Há um tempo desde que eu estava em uma sala. Não planejo voltar. Realmente, realmente desculpa sobre isso. Pode ter que ver como é que foi usado o... o... a o droga. Pera, como é que usa o... o kit? Calva. Mas ele não recuperou tudo, mano. Ah, ali. É isso aí. Ai, gente. Vamos alcançar o campo de lançamento. Eu sempre gostei de desculpaçado, certo através desse lugar. Eu nem sei quem você é agora. Traquear os seuspeitos ao campo de lançamento. Nós precisamos de contesner essa coisa. Quem quer um acolamento da roque? Eu gostei, Rivera. Eu mais gosto de esperar essa coisa não te abençoe. Já tá uns 5, mano Nossa, vem até helicóptero, mano Vou morrer aqui, mano Nossa, eu precisava muito de uma... de um posto, velho Ai, merda Agora eu preciso muito de um posto Eu estou pegando um, apenas um pouco Eu acho que nós temos mais de um posto para o chase Tiremos eles para os carros Control, nós perdemos esses razões em torno de docks Mas nós achamos algo mais Forget o chase, isso é grande Send todos os units para o meu local Copy Você, você também, melhor prestar que os carros ainda estão lá Vamos todos nos dedos e nós não vamos ver os depósitos Pronto, sobrevivi. Quase que eu não sobrevivo, mas sobrevivi. Não há jeito que os carros estão chegando agora. Nós conseguimos! O que é que estamos nos derrubando aqui? Nada de bom. Nós temos uma de uma das forças tentando sair daqui. Ele está dizendo que o Lieutenant Mercer ainda está no site. Onde? Esses policiais não vão nos derrubar. Talvez não, mas nós podemos ir. Então vamos atrás do Mercer então. Eu deveria saber que vocês dois carros estão atrás disso. Nós não conseguimos deixar você sem a send-off. Estou avisando você, deixá-lo. Eu não acredito, Lieutenant. Nós temos os carros. Agora nós pegamos você. Você acha que você pode parar eles? Operator Torrents! Esse é o plano. Você tem alguma objeção? Agora você ouve para mim. Ele é perigoso. Então se você levar ele, não confronte ele. Deixe isso para mim. Se perbra-se caindo! Vamos só conseguir que venha. Vámonos! Vámonos enquanto ainda não pode! Não, não, não. Antes de dizer isso, não. Nós não vamos parar de chastar. Eu sei. Só... Be careful. Eu não vou te avisar de novo! Sortei ele. Eu quero ver mais dentes naquela coisa! Isso não vai acabar para você! Mas ela não perdeu. Não consegui. Eu não sei. Não, não. Não. Não é. Não. Será que ela me perdeu? O que é o que está no chomper? Out of action. Electrical fault. Elefante a rattle. E reflame. Add it to the list. Não let ele esquece que estamos aqui. Nossa, meu, está difícil. Ai, consegui. Será que vai dar ruim? Eu preciso sair daqui rápido. Você? Taurus? Ava? Se eles me levaram, pode ir realmente mal. O dois de nós. Eu concordo. E acabou O que vai acontecer agora? Impiedoso, esse foi o capítulo 4 Ela matou o cara, velho Então, as corridas de ruas continuam E esse é o rolê É a minha música do Need One, não sei porquê agora, mano É isso Isso, isso é o que você me dá? É um carro solid Eu não estou dirigindo isso Depois do que aconteceu com seus últimos dois carros? Você deve ser grátis Ela é perfeita para alguém que está começando agora Luka, eu estou em uma ligação Se eu aparecer em uma ligação, eles vão me divertir para a carreira Você pode ser muito grande agora Você sempre vai ser minha filha Olha, vem aqui Não, vem aqui Não, vem aqui Não, vem aqui Você está em uma ligação Você vai aparecer em uma coisa E... Oh, meu risco Desculpa É o que você está em uma ligação É muito mais fácil É mais difícil É mais difícil Aqui é a BMW M3 GTR 2006 Legends Edition Então a gente ama lendas nas ruas de Palm City A gente tem que chegar ao nível de happy nível 50 E levar todos os caras ao nível máximo para encontrar os últimos colecionados, desafios e segredos Então agora a gente entra no endgame aqui do Need for Speed Heat galera E este é o final do jogo aí Espero que vocês tenham curtido Não apareceu os créditos, isso é engraçado Mas agora a gente vai ter que ir continuando jogando, subindo as captações a 50 E depois aí terminando aí o jogo Espero que vocês tenham curtido a série aí, vou ficando por aqui Um abração para todo mundo E até os próximos vídeos aí no canal Falou, fui!